Você só quer zombar de mim como todo mundo faz! Ele acha que eu sou uma aberração, acha sim! Eu não pedi pra ser criado! Eu não pedi pra ser desmantelado e recombinado várias e várias vezes, me transformando em uma... uma espécie de monstro! Caroto, o que foi que você fez? Você não sabe nada sobre mim, otário! Eu sei tudo sobre você! Eu sei que você finge ser mau e durão, mas na verdade é o mais afetado de todos! Cala a boca! Eu sei que você rouba bateria que não necessita e afasta qualquer um que consegue te suportar! E sei que só um pouco de amor te lembra daquele curado, vazio e gigante que tem dentro de você! Eu disse pra calar a boca! Eu sei que cientistas que te modificaram estavam se lixando pra você! Rocky, ninguém tá te chamando de monstro! É, ele me chamou de verme! Ela me chamou de roedor! Ele acha que eu sou uma aberração, acha sim! Ela me chamou de roedor! Sabe por que eu fiz isso, fedor das estrelas? Eu fiz o que eu tava a fim, sacou? Ridículo! Eu já me chamou de roedor! Então, ele me chamou de roedor! Não sei que eu tenho! Então, ele me chamou de roedor! Eu acho que foi a mesma coisa que você faz! Eu tô e vencedor! Amém.